Bando, BBC! Faz o lançamento, ah não tentou cortar, não cortou, ficou pro Erisson, entrada da área Encarou, Erisson levou o pé esquerdo, bateu! Gol! No batacolo! Erisson! Uma pancada de pesquedo de colinária O Arão tenta cortar, não consegue O Erison vai pra cima do Davi Luiz Limpa a parte, solta o foguete E o Ovo parece que aceita, hein? Aos seis minutos, meia dúzia seis do segundo tempo O primeiro gol do clássico é do fogão Um topedo do Erison Um para o Botafogo Zero para o Flamengo E aí, e o Ovo nessa aí, hein? Monique Danego E aí, e aí, e aí, e aí E aí, o Ovo, 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 ovo Gol! Gol! De volta a fogo, ovo, 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 ovo De volta a fogo, ovo, ovo, ovo... Ele chorou, Arão foi fazer a cobertura, fez uma lambança iluminada Foi para a cobertura da Viluíde, fez lambança, também foi triplado Limpou o Erickson pelo botacouco, fuzilou no ângulo no fundo da rede E agora, 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 agora E ninguém caga esse nosso amor Ninguém entende esse sentimento, ninguém entende Vem comigo, vem comigo, galera, não bota pra vibrar Revolta o Moçang, montão, Erickson 89 na camisa Seio agosto de menino, seta para complementar Mara, 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 milhão Parque do bloco, burro, 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 e em Brasília é um placar agora De ir Bota fogo Bota fogo, vai bem, obrigado, tem um, Erickson Flamengo Amém.